Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar ao fim Tentou me seduzir Chorando me abraçou O corpo ofereceu Pediu, me suplicou E perguntou por quê Mas eu não respondi Sopraram que eu pentei Disse adeus E saí Saí da tua vida Eu só representava você No final do mês Você não respeitava um homem Que te amou demais Abusou de mim E me passou pra trás Saí da tua vida Ficabei perdida Coisa que você não põe Eu já chorei demais Agora é sua vez Eu acho que vai ser melhor Nem eu Nem eu Eu acho que vai ser Saí da tua vida Eu só representava um cheque No final do mês Você não respeitava um homem Que te amou demais Abusou de mim E me passou pra trás Saí da tua vida Ficabei perdida Coisa que você não põe Coisa que você não põe Eu já chorei demais E agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor dos três Saí da tua vida Ficabei perdida Coisa que você não põe Eu já chorei demais E agora vem a sua vez E agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Eu acho que vai ser melhor Pra todos três Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar o fim Eu acho que vai Kuise Que você não põe Que você não põe